O Estado tratou a região de uma forma que limitou o investimento público, como prometeu a saúde e a educação. E dou-vos um exemplo concreto dos impactos que teve o PAEF para esta região, nomeadamente na área da educação. Ainda esta semana, a direcção da Escola do Garachito enviou um comunicado aos pais a pedir 51 cêntimos que não têm dinheiro para pagar o telefone. É esta a receita que o Estado deu à região e é este o impacto que teve nas famílias em concreto desta região. Para além do aumento do desemprego, para além do aumento dos impostos, para além da suspensão imediata que teve o Estatuto de Política e Administrativo, nenhuma escola tem dinheiro para pagar um telefone. É preciso que os pais paguem 51 cêntimos por mês, porque senão a escola não tem como entrar em contato com os pais. Ora bem, esta oportunidade de ouro que o PSD entende que foi à assentatura do PAEF, e parece que o PSD não está de acordo com a proposta do PS, mas é uma proposta que visava que a região poupasse 18 milhões por ano e 350 milhões no global da dívida. O PSD entende que a região ainda tem suporte financeiro, que os impostos dos maderenses suportam alimentar este roubo do Estado à região. Muito obrigado, Sr. Deputado.